Eu não quero ver você cuspindo ódio Eu não quero ver você fumando ópio Pra sarar a dor Eu não quero ver você chorar veneno Não quero beber o teu café pequeno Eu não quero isso, seja lá o que isso for Eu não quero aquele, eu não quero aquilo Peixe na boca do crocodilo Braço da Vênus de Milo acenando tchau Não quero medir a altura do tombo Nem passar agosto esperando setembro Se bem que lembro O melhor futuro este hoje escuro O maior desejo da boca é o beijo Eu não quero ter o Tejo me escorrendo das mãos Quero a Guanabara Quero o Rio Nilo Quero tudo ter Estrela, flor, estilo Tua língua em meu mamilo Água e sal Nada tem um vez em quando Tudo, tudo quero mais ou menos quanto Vida, vida, noves fora zero Quero viver, quero ouvir, quero ver Nada tem um vez em quando Tudo, tudo quero mais ou menos quanto Vida, 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 noves fora zero Quero viver, quero ouvir, quero ver Eu não quero ver você cuspindo ódio Eu não quero ver você fumando ópio Pra sarar a dor Eu não quero ver você chorar veneno Não quero beber o teu café pequeno Eu não quero isso Seja lá o que isso for Eu não quero aquele Eu não quero aquilo Peixe na boca do crocodilo Braço da venous de milo Acenando tchau Não quero medir a altura do tombo Nem passar agosto esperando setembro Se bem me lembrou O melhor futuro este hoje escuro O maior desejo da boca é um beijo Eu não quero ter o tejo me escorrendo das mãos Quero a Guanabara, quero o rio Nilo Quero tudo ter, estrela, flor, estilo Tua língua e meu rio Nilo, água e sal Nada tenho, vez em quando, tudo Tudo quero, mais ou menos, quanto Vida, vida, noves fora zero Quero viver, quero ouvir, quero ver Nada tenho, vez em quando, tudo Tudo quero, mais ou menos, quanto Vida, vida, noves fora zero Se é assim, quero sim Acho que vim pra te ver